Outros não. Quando a gente sai pra catar melão, uns a gente canta, outros não. Aí cara, você canta muito mal. Olha, vou te mostrar que a gente canta de verdade. Ah, cala essa porra. Agora vocês vão ver o que realmente é ser uma cantora de verdade. Tchau, tchau.